Fala pessoal, aqui é o Gênesis Ferreira do canal Gênesis Titânico, diretamente da feira de gado da Sabira Olha aí pessoal, a feira tá muito boa, beleza, vejam aí Espezeiro de gel Bem pessoal, tá aquela velha história né Você assiste o vídeo, deixa o like, ok, se inscreve no canal Os comentários eu vou respondendo né, de acordo com o que vocês perguntam Pessoal, não costumo fazer muitas perguntas das pessoas porque eles não respondem muito, sabe O mínimo que eu pergunto só é os valores né Do gado, se é manso, essas coisas, mas eu não me prolongo muito porque Isso irrita alguns né Vou fazer aqui de acordo com o que eu tô acostumado a fazer, beleza Espero que vocês gostem E é isso pessoal, qualquer coisa que eu tenha a falar será o final do vídeo, beleza Vamos lá Começar aqui Olha aí E aí cara, beleza Olha o quanto preço aqui dos bichos Dois e quinhentos aqui, e dois e oitocentos a outra Olha aí pessoal, tá velho Valeu É assim que eu comprei uma viola agora Estabilizador Olha aí pessoal Pode contar aqui Seis mil aparelhos Seis mil aparelhos Seis mil aparelhos Seis mil aparelhos Aqui ó Vejam aí Que isso aí É assim que eu comprei uma Não, não, não O Maurito agora É seis mil aparelhos Seis mil Seis mil né Beleza, pessoal? Morrido, queria. Quanto quanto, senhor? Preço? É R$ 3,6 mil. R$ 3,6 mil, pessoal. Apenas R$ 3,6 mil. Olha aí. R$ 2,6 mil. R$ 3,6 mil. R$ 5,6 mil. R$ 5,6 mil. R$ 5,6 mil. R$ 2,6 mil. Esses aqui é quantos? Esses aqui? R$ 7,6 mil. R$ 7,6 mil. Valeu. Amor, hein? Esses erros de gel Vejam aí Opa Vejam aí pessoal O desertão de quanto? 300 300 300 300 300 200 400 200 200 400 408 130 Beleza Vamos lá para o meio. Vamos lá para o meio da feira Olha aí pessoal Vou perguntar ali quantos são aqueles banquinhos 3.500 ele falou Olha aí Cadê Zé? Vem Tá quanto o valor? Essa junto da outra é 8.800 Esses outros aqui estão quantos? 3.500, 3.500 Tá juntinho 3.500 Fora aí galera Vamos na branca ou na amicite? Valeu Primeira Vai comprar mais dois 4.900 4.900 4.900 pessoal aqui Beleza Olha aí Olha aí pessoal Isso aqui é Hermes que é o teu? É não, é de um palco Não? É não, esses quatro aqui estão aqui Esses daqui é teu 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Isso aqui é de Emerson De Carnaíba Beleza? 1.200 1.200 Eles é aqui Filma aí Fala isso aí na internet Filma? Olha aí Quem quer saber os preços de aí? Isso aqui é quanto? Isso é 6.000 6.000? É Isso é 6.000 o preço de rendimento Olha aí Estou meio confuso aqui pessoal É da ferro de la filme É pra ficar famoso Conheço ele Ai persoas faca Dizendo Olha aí Olha aí Você pode dizer o preço por favor? Isso aí é 4.000 4.000? Essa preta aí 4.500 É lá 4.500 Olha pessoal A primeira aqui é 4.000 E as duas ali 4.500 Beleza? Tá tentando uns boiala aí Vamos boiando E aí E aí As vacas pessoal Tá vendo? As vacas é belo Vamos prosseguir Vamos prosseguir Vamos andar E aí Quanto valor 6.200 6.200 6.200 pessoal Valeu Tá quanto valor senhor? Oi Tá quanto valor Beleza Beleza Oi pessoal Olha os novidos aqui Sabe quanto senhor? Oi Tá quanto valor? 9.000 Dá 9.000 pessoal Beijo aí 9.000 E aí De novo Beleza Cô Beleza Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado senhor. Valeu aí. Tá quanto senhor o preço? Eu peço um certo retrato. Certo. Vai. Deixa aí pessoal. Oi. Olha aí. Olha aí. Pode filmar ele também. Pode filmar ele também. Vou sair aqui para o senhor passar. Obrigado. Vez perna. Cadê a Cici? Cadê a Cici? É por aí. Abordar. 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 Voltando aqui. Oi pessoal. Beleza. Olha aí. Olha aí. Está muito animada hoje. Vejam aí. Está muito animada. Entende? Oi. Eu mesmo. Vou perguntar aqui os três. Beleza. Vejam aí pessoal. Vamos ao outro gado. Gado jovem. E aí. Fala genécio. Deixa aí. Deixa aí. Segura. 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 Segura por amor de Deus. Fazer os preços, por favor. Ali é a partir de R$2.700 um pelo outro. E aqui é todo o preço. Quanto? Isso aqui, né? Beleza. R$500, R$2.000, R$3.000. Certo. Aparei. Vamos, rapaz. Quatro cento. Três e seis cento. Pega no fundo. Olha, Renécio. Opa. Isso aqui dá quanto? Quatro e meia essa, Renécio. Certo. Quatro e meia essa daqui. R$2.900. R$2.900. R$4.600. R$3.600. R$3.600. Beleza. Aqui é R$2.800 aí. R$3.900. 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 R$1.900. R$9.900. Bem mansinho, pessoal. R$9.900. R$9.900. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.